Diz aí pessoal, SuperTimote aqui trazendo mais um vídeo galera E hoje eu estou de volta aqui com o Cooking Simulator Como eu falei pra vocês, eu falei pra vocês deixarem nos comentários pra vocês pedirem comidas brasileiras Isso inclui pra esse vídeo também galera Deixa aqui nos comentários comidas brasileiras E coisas assim tipo inventadas por vocês Coisas assim mais ou menos do Brasil que vocês inventaram Ou até um x-tudo, uma parada assim Que eu vou estar fazendo aqui no Cooking Simulator Seja tudo brasileiro, vai estar tudo sendo feito aqui no Cooking Simulator Porque é meio difícil de fazer Então a gente vai fazer porque a gente é Hardcore, tá ligado? Eu quero que vocês deixem um like aqui já Vai deixando o like e já vai se inscrever no canal, beleza galera? Que a gente vai fazer umas receitas muito loucas Beleza, nós vamos começar com uma coisa bem simples Uma coisa tranquila que todo brasileiro deveria saber fazer Mas eu acredito que não é todo brasileiro que sabe fazer Que é o nosso querido leite, leite condensado não É o nosso brigadeiro, brigadeiro Vamos lá, eu preciso de leite condensado Uma caixa de leite condensado Será que eu tenho leite condensado aqui nessa nossa maravilhosa geladeira? Peguei já um pedaço de... Isso aqui é o que? Manteiga? Queijo mascarpone, muito bom, a gente já começamos bem Manteiga, bloco de queijo cremoso, fermento biológico Chocolate preto, chocolate preto Já começou, já começamos não tendo o negócio que a gente queria Eu sei que eu tinha visto Tem creme de leite, ok Iogurte natural, ok Leite Morango, manteiga, queijo mascarpone e semente de lotus, tá? Eu vou sair daqui E vou dar uma olhada Desse lado de cá Não, aqui não tem Aqui tem doce de leite, não é leite condensado Putz Aí a gente já começa bem, né galera? Já começamos sem nosso querido leite condensado Mas eu acredito que eu tinha visto leite condensado em algum lugar Ah, aqui ó Não Isso aqui é mousse de chocolate Óleo de girassol Processador de alimentos Água xerope dourado Rum, mel E óleo de amendoim Putz Aí a gente começa mal já, né galera? Sem leite condensado a gente começa horrivelmente horrível Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa que eu possa substituir Eu vou pegar creme de leite Creme de leite A gente vai pegar o creme de leite E a gente vai pegar manteiga Que vai ser no caso no lugar da margarina Porque a gente não tem margarina aqui Deixa eu ver A gente não tem margarina, então vai ser manteiga E é leite condensado Então eu preciso de açúcar Então fermento biológico Manteiga Eu vou pegar esse chocolate aqui Porque a gente talvez precise dele também E precisamos do que? Chocolate granulado Sete A gente vai vir aqui e vai apertar Tinha um botão que eu apertava aqui Que era Ah, o erro isso Eu posso ajustar Cacau Só pode achocolatado Ou chocolate em pó Será que eu tenho chocolate em pó? Tenho raspas de chocolate Isso é interessante Só que raspas de chocolate não serve Eu vou fazer Açúcar de baunilha Café Açúcar mascavo Vamos usar Cacau Porque vai ser um brigadeiro Não tão pesado Isso, beleza Virou cacau Vamos pôr direto na panela Que é mais fácil Isso aí Calma, calma 250 300 E Eu não sei quantos que são Sete colheres Mas então eu acho que isso aqui Deve estar de bom tamanho A gente vai adicionar o creme de cadeia Eu vou botar acho que em vez de Eu vou botar isso aqui Creme de leite Vamos botar uma caixinha inteira Vamos botar uma caixinha inteira De creme de leite Vamos botar isso aqui Que é a nossa manteiga Tem que abrir a manteiga? Será? Eu acho que não, né? Ok Eu acho que Pera aí Isso aqui é o queijo mascarpone Cadê minha manteiga? Eu não peguei manteiga Manteiga Fermento biológico Isso aqui é o que? Bloco de queijo cremoso Manteiga Vamos jogar nossa manteiguinha aqui Isso aí Manteiguinha bonita A gente vai botar mousse de chocolate Isso aqui é o que? Corante verde, tá A gente vai pôr mousse de chocolate Pra simular o nosso creme de leite Eu tenho que botar Eu gostaria de botar A mesma quantidade Que tem de creme de leite Pra poder ficar Um negócio, né? Um negócio que faça sentido Então vamos botar Tá quase lá Tá quase lá Prontinho A gente botou a mesma quantidade De mousse de chocolate A gente vai botar Vamos picar Vamos picar esse chocolatezinho aqui Será que eu consigo Esquentar isso aqui Pra deixar tipo Derretido Eu já tô vendo Que isso aqui vai dar ruim Na moral Vamos pegar uma faca maior Pera aí Que da hora o barulho de Quero pegar a maior faca Que a gente tem aqui Essa aqui Isso aí Bora cortar agora De novo Vamos cortar o restinho aqui Eu nem sei se tá cortando Tá Agora a gente vai fazer assim Ó Olha Eu nem sei se cortou Eu não tô nem aí Tá Eu não tô nem aí A gente vai vir aqui E vai fazer assim Ó Porque isso aqui É o nosso brigadeiro Tá ligado Eita Nós Vai ficar uma desgraça Aqui Igual a minha vida Vamos lá Vamos levar isso lá no fogo E eu tenho que ficar mexendo Porém Eu não sei se a gente tem Alguma coisa pra mexer Eu estou com muito medo De mexer alguma coisa A gente não tem nada Que a gente possa usar Pra mexer Eu acho que não A gente vai ter alguma Só tem espátula aqui Vamos botar lá no fogo E seja o que Deus quiser Vamos na base do Deus me acuda Acho que é isso aqui Aqui Vamos usar isso aqui pra mexer Pode crer Pode crer Isso aqui é o que? Vamos ver Dá uma olhada aqui Isso aqui é o dispensador de massa Ah Isso aqui dá pra fazer cookies Pode crer Por favor Chocolate Derrete Eu acho que eu botei Putz Eu botei muito cacau Pra pouco Deixa eu pegar um leite E tentar recuperar Esse aqui Leite 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 integral Putz Eu fiz desgraça Aqui em creme de leite Vamos botar mais Enquanto está esquentando Mas daí Eu acho que A coisa vai queimar Não vai? Aê Agora sim A gente vai pegar agora E vamos misturar Essa desgraça Toda aqui Mover para baixo Que gostoso Que gostoso Eu vou tentar pôr mais cacau ali Ou mousse de chocolate Tinha gente que Teve gente que falou Pô Você só bota mousse de chocolate No bagulho Eu pensei Claro né Vou dar uma corzinha Para o negócio Mas não Parece que Ó Não dá cor isso Entendeu Isso que eu fico puto Sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar E vou fazer assim Controleis avançados A gente vai pegar E vai fazer assim E soltar Prontinho Prontinho Está tudo bem agora Está tudo muito bem Eu vou pegar um pouquinho mais de chocolate em pó E vamos despejar lá E vamos ver o que vai acontecer É Não aconteceu muita coisa Eu estou com medo Eu vou deixar O molho esquentar Por mais um pouco aqui E a gente vai ver o que vai acontecer Bem galera Eu vou mostrar aqui para vocês Agora Ficou prontinho Nosso brigadeiro Ele está com uma consistência maravilhosa A gente vai até tirar uma foto aqui Para o Sweet Grand Vamos lá Sweet Grand Olha só Que bonito Galera Temos nosso novo aqui Deixa eu dar um Mira a câmera no seu doce Nem posso mirar no meu doce Porque isso aqui nem chega a ser um doce Vamos ver aqui Se a consistência dele está boa Para a gente fazer bolinhas de De brigadeiro Vamos ver aqui Se eu consigo fazer É foi o que eu imaginei né Está líquido Não dá para fazer brigadeiro com isso Bem galera Vamos agora para o salgado Porque teve muita gente Que pediu para mim fazer salgado Beleza galera Voltei aqui Eu estou agora na cozinha Na cozinha clássica Onde a gente vai ter Todas as coisas certas Para a gente poder fazer A nossa coxinha Então vamos lá Eu vou precisar de trigo De leite De margarina E o caldo Caldo de frango né Eu vou fazer o que Ombro de pato Porco 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 Tudo bem Vamos lá Leite A gente vai precisar Leite Beleza Não derrubou Beleza Então está ok A gente vai precisar de filé de salmão O que a gente vai ter aqui mais Queijo de cabra Bom Canja de galinha Canja de galinha a gente vai usar Como se fosse o coisinha né Então está tudo bem O que a gente vai ter mais aqui Coxa de frango Peito de frango Não tem peito de frango não Peito de frango Não tem peito de frango Ok tudo bem Vamos usar a coxinha de frango Então o que vai ser É coxa de frango Faz sentido né Depois você tira a panela Eu acho que eu vou fazer Uma coxinha de frango Meio gourmet Assim sabe Porque é o que vai dar certo Eu acho Eu tenho quase certeza absoluta Que a gente não vai ter Como é que eu faço aqui Para pedir alguma coisa Como é que eu faço aqui Para pedir Posso Talvez aqui Isso Sua abóbora Eu acho que eu não vou ter Trigo aqui O que é uma coisa Bolinho de batata Humm Interessante Interessante Vamos lá Vamos lá Fudili Gongorzola Lombo de porco Pão de hambúrguer Pastinaca Pau de canela Peito de frango Peito de frango Bom e grande peito de frango Vamos usar o peito de frango Vamos deixar a coxinha de frango ali Vamos deixar os dois juntos A gente pode ter alguma ideia ali Tá A gente não tem trigo Pelo que eu estou vendo aqui Não A gente Líquidos Utensílios Diversos Putz A gente não vai ter Trigo Isso é muito ruim Porque o trigo É a alma do negócio Entendeu Esterco Ah é um banquinho Ou não O que é o nome do banquinho Tá tudo bem Vamos lá A gente vai então pegar Limão não Preciso de batata 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 Aqui batata Saco de batatas bem fofinho A gente vai fazer o que galera Como a A coisa é feita de Como a coxinha É meio que feita de massa de batata Mais ou menos A gente vai usar batata Em vez de Trigo Então Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Confia em mim galera Confia no pai Que o inimigo cai A gente vai botar um pouquinho De água aqui Como é que eu faço Como é que eu faço Pra ligar aqui Girar a torneira Ah beleza Vamos botar um pouquinho De água A gente vai deixar As batatinhas fervendo Tá enchendo Tá enchendo Beleza Tá bom já Vamos botar as batatinhas Aqui dentro Ela já vem de cascada Que coisa maravilhosa Vamos deixar ali esquentando E a gente precisa do que? A gente precisa de A gente vai fazer um purê Meio que purê de batatas E tá Eu preciso de manteiga Manteiguinha Manteigão Cadê você minha manteiga gostosa? Produtos Manteiga Cadê a manteiga? Não vai dizer que eu não tenho Manteiga aqui né Dá licença É uma cozinha isso aqui Precisa ter manteiga Não é possível Que eu não tenha manteiga mano Na moral Não 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 É zoeira Zoeira Mano Cara Como não tem manteiga? Tá bem galera Pelo que parece A nossa receita Foi por água abaixo Mas todo bom chefe Sabe Sabe Improvisar A gente vai usar cheddar No lugar de manteiga Porque tem a Quase a mesma consistência Uma batata Tá quase pronta Vamos lá Vamos usar cheddar E a gente tem que misturar tudo né Tem que depois Colocar em óleo quente Vamos tentar Vamos tentar Vai dar certo Vai dar certo Qualquer coisa Eu faço uma coxinha gourmet mesmo Ih peraí Mas eu Tá tudo bem Tudo bem A batata Tá ficando pronta já Beleza galera Tem aqui meu purê de batatas Eu vou tentar transformar Esse purê de batatas Em purê Agora Aê Virou purê Caralho Que delícia Água Não 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 Tá vamos só misturar tudo aqui Vamos ver o que vai acontecer Leite Canja de galinha Só um pouquinho Leite Mistura tudo Vamos misturar Vamos misturar Enquanto tá esquentando Vai Vai ficar um negócio cremoso Vai ficar bom Vai ficar bom Vai dar certo Nas coxinhas Mano Por que que tá ficando tudo Tá ficando Ai mano Não tá virando Ai meu Deus do céu Mas que droga Tá Não precisa Não tenha medo Vamos pegar essa coxinha aqui Vamos botar aqui dentro E a gente vai cozinhar ela Um pouquinho ali dentro Não Minha coxa de galinha Ficou líquida Por que Beleza galera A gente terminou Metade da nossa coxinha aqui Eu resolvi apelar A gente fez A coxinha Num negócio ali Meio louco Eu vou tentar Deixa eu encher aqui Eu vou tentar fritar a coxinha Pra gente conseguir ver Se a gente consegue Recuperar isso Porque do jeito Que isso aqui tá A gente não vai conseguir Recuperar Vamos lá Agora a gente vai pegar E eu vou Fritar a coxinha aqui Deixa eu ver se consigo Ah beleza Consigo Aqui ela vai queimar um pouquinho Mas ela vai ficar Tostada e gostosa A gente vai emparatar ela bonito Por enquanto Eu tô aqui começando A fazer a nossa mistura De Pão de queijo Já botou Queijo E água Ele foi um pouquinho De óleo Dois ovos A gente vai precisar Ovos Onde é que tem o ovos Aqui Preciso de Uma dúzia de ovos Aqui ovo Comprei Quebrei Não pera Como é que eu quebro Achei Joguei ali dentro Como Tá quase pronta E Tá pronta Bem Essa aqui é pra ser A coxinha de frango Ela ficou meio Triste Ela não ficou Uma coisa Daquelas melhores A gente tentou fazer De tudo Tentei colocar Ketchup E mostarda Aqui Mas não deu muito certo Mas essa aí Ficou a coxinha de frango Tá Tá uma desgraça Tá Tá queimada por dentro Provavelmente Mas é isso aí Vamos fazer a fotinha aqui Salvar Compartilhar no twitter Nem pensar meu querido Compartilhar isso aí no twitter E os caras me zoam Vamos ver o que eles acharam Ah não dá É verdade Não dá pra Ver Vamos deixar isso Não dá pra deixar ali Vamos fazer assim então Vamos pegar e jogar Isso aqui Aqui ó No lixo Que é onde merece Tá Vamos lá Queijo parmesão Sal a gosto A gente vai tentar fazer aqui Uma coxinha Só que eu tenho quase certeza Que não vai dar certo também É Já tô vendo que não vai dar certo Uma coisa não Um pão de queijo Aí cara Esse aí é o teu pão de queijo Tá É Isso foi o que eu consegui fazer Né É Mais ou menos É um pão de queijo Né Tem dois pão E tem o queijo Né O queijo parmesão Eu esquentei os dois pão Porque foi o que deu pra fazer Não deu pra fazer a massa Do pão de queijo E joguei Umas fatias de parmesão Bem grossa Pra te sentir bem O gosto do queijo E ainda Joguei o líquido Que tinha sobrado Do pão de queijo Aí dentro disso aí Então tá um pão de queijo Bem gostoso Vamos tirar uma foto Disso aqui né A nossa vergonha alheia Vamos salvar ela Porque a gente tem que Sempre se lembrar Que a gente faz Essas coisas bonitas aqui A gente joga no lixo né Porque É isso aí Nossa vida é assim Isso aqui tá quente ainda Não sei como aquilo ali Tá quente Mas tudo bem Galera é isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Eu fiz aí Umas receitinhas né Algumas não dão certo Outras dão um pouco certo Outras nem dão certo Às vezes é meio foda de fazer Porque o jogo Não disponibiliza tudo Pra ti Por exemplo aqui Seria muito bom Se eu tivesse trigo Que eu conseguiria Muito melhor manusear Eu gostaria muito De fazer uma feijoada Mas eu acredito Que eu só consigo fazer Uma quase feijoada Sem o feijão Sabe Tipo Eu posso usar Substituir o feijão Por outra coisa Mas galera É isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Inscreva o canal E Deixa aqui nos comentários Mais comidas brasileiras Pra mim que tá fazendo aqui né Como a nossa coxinha O nosso queijo Nosso pão de queijo De De retardado Ali que eu fiz né É isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Inscreva o canal E valeu Até o próximo vídeo